No último dia 21 de março, foi quando aconteceu o homicídio. Rogério efetuou disparos de arma de fogo na direção do Raniel, que estava dentro do veículo. O que aconteceu? Segundo as testemunhas, segundo as investigações, o Raniel era acostumado a se envolver com as ex-companheiras, ex-namoradas do Rogério. E quando o Rogério tomou conhecimento de que ele estava com esta mulher, que havia sido companheira dele, ele passou a ameaçar o Raniel de morte e passou até a perseguir, a procurar o Raniel em alguns lugares para poder matá-lo. E no dia 21, então, ele foi até a casa de um amigo em comum, o Raniel, e o Rogério estava nessa casa. Tinha ido lá à procura do Raniel, inclusive. E foi quando o Rogério viu o Raniel e efetuou um primeiro disparo de arma de fogo que não teve êxito. Porém, na hora que ele efetuou o segundo disparo, atingiu sim o braço do Raniel e ele veio, ainda assim, ele arrancou com o veículo, porém, ele não resistiu e acabou falecendo. E daí, o Rogério, ele se apresentou aqui na polícia e não quis dizer nada? O Rogério se apresentou aqui na delegacia de homicídio, se apresentou espontaneamente. Situação essa que não cabe à prisão em flagrante, nesses casos, quando a pessoa se apresenta. Porém, nesse dia, ele falou que estava apenas se apresentando, pois havia praticado o crime, porém, ia permanecer em silêncio e não ia fornecer nenhum detalhe sobre a situação. E logo após, durante as investigações, a doutora Caroline Barreto, delegada aqui da delegacia de homicídios, e sua equipe, eles protocolaram, então, esse mandado de prisão temporária, que teve êxito, então, na data de ontem, ele foi preso lá no Parque Los Andes. Doutora, pode parecer simples, mata, apresenta e vai livre. Mas daí, se sair o mandado de prisão, ele vai ter que voltar para as grades. Exatamente. A apresentação espontânea, ela proíbe, impede que a polícia civil faça a prisão em flagrante, certo? Mas não impede a prisão, pelo motivo de prisão temporária ou prisão preventiva, conforme for o caso. E ele continua preso, tinha passagens? Ele está preso, não tinha passagens? É, se eu vi aí, ó, quis matar o talarico, acabou perdendo, foi a liberdade.